O que é estresse? A gente tende a falar, estressado, você teve um estresse. Mas o que é o estresse em si? O estresse, já coloquei um pouquinho, agora que eu coloquei um pouquinho, teve um spoiler, vocês conseguem me falar o que é o estresse? É um fenômeno biológico que tem o quê? O que tem por trás do estresse? Aumento do cortisol, está ele falando. É algo que nos tira do conforto. O que é esse conforto? Como é que a gente pode traduzir conforto? Equilíbrio? Conforto, estou num processo de equilíbrio. Estou confortável aqui. Não há alguma mudança. Então, o que é o estresse? O estresse é algo bom, é algo ruim. Tem uma função, não tem função. É algo que a gente deveria evitar. A gente deveria evitar o estresse. O estresse é algo que a gente deveria enfrentar, é algo que a gente deveria ter de maneira constante. Enfim, o que é estresse? O estresse, basicamente, a gente pode definir assim. Essa é a definição mais resumida do que é o estresse. O estresse é um mecanismo de regulação. É isso que é o estresse. O estresse é um mecanismo de regulação fisiológica, neurofisiológica, neurohormonal, porque é uma série de hormônios e a nossa fisiologia se altera frente a alguma ou algum possível fator que estimula em nós essa mudança fisiológica e que precisa ter algum mecanismo de regulação para que, finalmente, algum processo adaptativo ocorra. Então, quando a gente fala, quando a gente fala, quando a gente fala, não necessariamente é uma situação de perigo, necessariamente. Vou tentar chegar lá para ilustrar. Quando a gente fala do exercício físico, o exercício físico, o que a gente está promovendo quando o indivíduo faz o exercício físico? É um estresse mecânico. Existe um estresse na célula muscular, por exemplo. Existe um estresse induzido, de maneira consciente, para que tenha como desfecho o quê? Uma adaptação. Para que tenha como desfecho uma adaptação. Qual é a adaptação que a gente quer com alguém que comece a praticar musculação? Qual é a adaptação mais importante? Músculo. Aumentar a força muscular, principalmente. A hipertrofia muscular, a gente vê como desfecho primário, mas não é. É aumentar a força. Aumentar a força muscular, resistência muscular, de alguma forma ali, ok? Eu consigo supertar agora, no lugar de 4 quilos, eu induzi uma sobrecarga que me gerou um estresse que me permite supertar 6 quilos da próxima vez. Só que, para que a gente consiga chegar desses 4 a 6 quilos da próxima vez, o que tem que acontecer? Acontecer uma mudança na hora, na estrutura, nossa fisiologia se modifica, liberação de cortisol, uma série de hormônios, adrenalina, noradrenalina. Perfeito. Mas, para se traduzir numa adaptação, o que precisa acontecer? É preciso ter recursos que me permitam, que permitam com que essa adaptação seja realmente adaptativa. Não, com que essa adaptação seja adaptativa. Com que o desfecho seja adaptativo. Exemplo, novamente vou isolando aqui os exemplos para ficar ilustrativo. Paciente de vocês pratica musculação há um ano. E ele quer continuar melhorando, hipertrofia, melhorar a composição corporal. Ele reclama que não ganha mais massa muscular. Ele faz exercício, você concorda comigo? Se ele está fazendo musculação, ele deveria continuar progredindo? Mas ele não está progredindo. Por quê? E ele não tem o quê? Os recursos que permitem com que ele continue progredindo. Exemplo, ele faz o consumo de 0,7 gramas por quilo de proteína. Ele não tem o recurso que o permite gerar novas adaptações. Ele dorme mal. Ele não tem o recurso que o permite gerar adaptações do ponto de vista hormonal, também de reparo, de recomposição corporal. Então percebam que a variável estresse, para que seja adaptativo o processo, a gente precisa ter recursos que nos permitam fazer com que esse processo seja adaptativo. Esses recursos estão relacionados à idade, saúde mental. Nossa alimentação. Quanto melhor é a alimentação, mais recursos a gente tem para se adaptar à frente a situações estressantes. Por que eu estou falando disso tudo? O que eu estou falando? Porque se a função do estresse é recuperar a nossa homeostase, recuperar a nossa fisiologia para gerar novas adaptações, a gente precisa de recursos. Se eu entendo que a alimentação é algo importante, o que eu posso falar para o indivíduo é justamente que, cara, justamente para você enfrentar a tua vida extremamente cheia de estímulos estressores, se você tem uma alimentação ruim, você piora ainda mais as adaptações frente aos estímulos estressores. O teu aprendizado fica pior, por exemplo. Aqui, quando vocês estão aqui, colocando o cérebro de vocês para captar informação, conectar coisas, vocês estão tendo um estímulo estressor. A fisiologia de vocês está diferente agora. Se fosse fazer uma ressonância magnética aqui, utilizar um, sei lá, coloco aqui em vocês um capacete para ver como é que está o fluxo sanguíneo, qual área do cérebro está mais funcionando, está se ligando mais, consumindo mais energia. Vocês vão perceber que tem áreas do cérebro consumindo muito mais energia que outras. Isso é um estresse. Ocorreu uma mudança fisiológica. No equilíbrio, no momento onde vocês estão relaxados, não fazendo nada, existe uma outra área do cérebro que está mais ativa, que a gente chama de rede padrão. Quando a gente começa a devagar, pensar no nada, a gente está assim. Então tem um movimento. Quando vocês estão atentos, tentando prestar atenção, tem uma outra área do cérebro que faz assim, foco atencional, foco atencional. Vocês liberam um pouquinho de nonadrenalina, a fisiologia de vocês se modifica para que vocês enquadrem o foco, não pensem absolutamente mais nada e sustentem aquele foco por um tempo específico. Isso é um estresse, porque teve uma mudança na fisiologia de vocês. Agora, vocês vão entender melhor o conteúdo que a gente está conversando aqui, se a alimentação de vocês for boa, se vocês praticam exercício, se vocês dormem bem, aí vocês geram uma adaptação que resulta na formação de novas memórias, de novos aprendizados. Vocês conseguem evocar de maneira mais simples o que vocês estão entendendo aqui, do que alguém que não se alimenta bem. Faça essa conexão para que vocês comecem a perceber benefícios que nem o paciente de vocês vai perceber, e que ele precisa perceber. Para que vocês tenham substrato para ajudar o paciente a elencar mais benefícios lá no início que eu comentei, mais vantagens de mudar a alimentação. Cara, se você muda a sua dieta, você simplesmente vai passar a aprender melhor as coisas. Está querendo passar em um concurso? Beleza. Se você muda a sua dieta aqui, você vai aprender mais, de maneira mais eficiente, e você aumenta as suas chances de sucesso nesse concurso. Então vocês têm barganha, mas conseguem explicar isso num porquê, frente a um porquê. Cara, para você ter hipertrofia muscular, a única possibilidade disso acontecer é se a gente aumenta aqui a sua síntese proteica em detrimento do teu desgaste proteico que você está tendo, do teu consumo proteico. Não tem uma outra forma. Biologicamente falando, não existe uma outra forma. Você tem que ter esse recurso. Dormir melhor para você otimizar esse processo. Então, tua síntese proteica tem que ser maior do que tua quebra proteica. Ok, para que isso aconteça, você tem que fazer o quê? Treinar mais? Não. Você tem que comer cheese. Isso daqui, que você já treina, você já faz isso. Então o estresse, não é só uma questão de luta ou fuga, mas a gente pode, obviamente, chamar dessa maneira, porque evolutivamente foi o processo pelo qual o estresse foi se tornando adaptativo em situações onde a escassez ou excesso de algum tipo de estímulo foi fundamental para que a gente conseguisse, frente à compensação desse estímulo, sobreviver. Eu vou mostrar um quadro aqui para vocês. Mas frente à escassez de alimento, o estímulo estressor, geneticamente herdado, precisamos de comida para sobreviver, qual foi a compensação desse estímulo estressor para gerar alguma resposta adaptativa. Qual é a compensação? Poupar energia. Acumular mais gordura para conseguir poupar mais energia. Fenótipos que sejam mais poupadores de energia. Concorda? Frente às situações de escassez, a resposta adaptativa ideal para a nossa sobrevivência é o quê? Gastar mais energia? Não faz sentido poupar mais energia. Então isso acontece em várias situações de estresse. Frente às situações onde a gente tem que enfrentar, entrar numa caverna, sair de uma caverna, enfrentar um predador em busca de comida, de alimento, para competição, qual é o mecanismo adaptativo? Medo. Eu tenho medo para partir do meu estado emocional, utilizar a partir da razão, o quê? Vantagens, desvantagens, como é que eu posso enfrentar isso, um planejamento, funções executivas, vamos delegar aqui para o caçador, eu vou ficar aqui, aquele que é mais forte, e conseguir enfrentar o desafio. Frente, frente a uma sociedade que não tem que lidar com o predador, mas tem que lidar com uma série de várias outras exigências, qual é a resposta desadaptativa? Ansiedade. Ansiedade é um super medo. É um medo funcional. Ansiedade é um super medo. Frente hoje, então, um período de escassez, a gente muda para um ambiente onde há um excesso de oferta alimentar, qual é o desfecho desadaptativo? A obesidade. Então o estresse, ele teve uma função do ponto de vista evolutivo, justamente para permitir a nossa sobrevivência. O problema é o excesso do estímulo estressor frente a uma incapacidade de recursos que nos permitam nos adaptar ao estresse. Esses recursos é o que eu falei para vocês. Genética, idade, e eu posso falar aqui um que é muito importante. Conhecimento. Conhecimento é um recurso que a gente pode utilizar para enfrentar o estresse. para manejo do estresse. Onde, obviamente, aqui, do ponto de vista mais específico, eu poderia resumir para vocês que existem dois sistemas. Na verdade, existem três, mas os dois mais importantes, sistema simpático, adrenomedular. A gente tem uma liberação muito importante aqui de noradrenalina, no cérebro de anedrenalina. e, obviamente, o sistema HPA, hipotálamo pituitário adrenal, de a liberação de cortisol. A gente resume a fisiologia da resposta ao estresse nesse quadro. Só que existe um terceiro elemento que algumas pessoas se esquecem quando falam sobre estresse, que é o sistema imunológico. O sistema imunológico é importantíssimo, importantíssimo frente a situações de estresse. E por que que isso é interessante? Pensando num paciente com sobrepeso e obesidade. Qual é a característica fundamental e principal de um paciente que tem o excesso de gordura? Uma ativação crônica do seu sistema imunológico. Frente a uma ativação crônica do sistema imunológico. O paciente com sobrepeso e obesidade não se torna um alvo importante de fatores de risco para estressores no dia a dia, na vida cotidiana. Sendo que ele já tem uma ativação do sistema imunológico, você agrega mais fatores estressores. Isso aumenta ainda mais a resposta do sistema imunológico. Uma resposta exacerbada do sistema imunológico culmina em doenças. Diversas doenças. Tanto físicas quanto doenças mentais. O principal, um dos principais fatores de risco para a depressão é o excesso de estresse. Principalmente, existe alguma discussão sobre isso, mas há alguma evidência na literatura de que o principal polimorfismo, o fator de risco, é o genótipo relacionado ao 5-HTT, ou seja, o transportador de serotonina. Pessoas que têm o alelo mais curto de transportador de serotonina são um fator de risco para situações de estresse. Tem evidência ambígua na literatura, mas em modelos animais é algo muito consistente. Por que isso é importante saber? Esqueçam esses nomes assim, estranhos. Porque algumas pessoas têm fator de risco maior do que outras para situações de estresse, o acúmulo de situações de estresse. E quando você pega um paciente com sobrepeso, obesidade, é um fator de risco ainda maior, porque ele já tem o sistema imunológico ativo o tempo todo, basicamente. E o estresse é um mecanismo de regulação. Eu quero que isso fique importante. O estresse é um mecanismo de regular. O estresse não é um mecanismo de ficar ativo o tempo todo. É um mecanismo para regular.